Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Quando sairmos dessa igreja, vamos ser marido e mulher. E nada, nem ninguém, vai separar nós dois. Nunca, jamais. O dia mais feliz na vida de dois apaixonados vai se transformar num pesadelo. Por sua culpa, meu filho morreu. Aproveita seus cinco minutos de felicidade. Nesta quinta, 5h15 da tarde. Triunfo do amor. Aproveita seus cinco minutos de felicidade.